Você que mora num grande centro urbano cheio de agitações, barulhos e muitas coisas mais Você que estuda, você que trabalha e contribui com sua parcela para o desenvolvimento do país Precisa de justas e merecidas férias como recompensa pelo seu labor Mas não fique indeciso ao escolher o local ideal para suas férias Tenha para você e seus familiares a mais deliciosa temporada de férias em apartamentos duplex com todo conforto moderno No Balneário Estrela do Mar, você vai se divertir em belíssimos recantos com piscinas naturais Formadas pelas águas do oceano e três praias à disposição dos turistas Seja dono de uma temporada fixa de férias ou um apartamento no Balneário Estrela do Mar Na mais linda península de Guarapari Informações e vendas na Orventura Rua Torijós 424, Conjunto 408, Belo Horizonte Rua Torijós 424, Conjunto 408, Belo Horizonte